Municípios de todas as regiões do país vão receber caminhões caçamba, caminhões pipa e pás carregadeiras. As prefeituras também vão receber treinamento para o uso das máquinas. Entre as cidades selecionadas estão municípios do semiárido e também da área da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a Sudene, que tiveram situação de emergência reconhecida pelo governo a partir de fevereiro de 2012 por causa da seca. A lista das prefeituras que vão receber as máquinas está no Diário Oficial.